Virgem! Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Alianças positivas são possíveis. Olhe além das aparências e você se surpreenderá. Sua condição física pode ser perturbada por um problema no fígado. Isso o ajudará a fazer uma dieta. Use suas conexões para ter a oportunidade de ver as mudanças que deseja fazer. Ajude os outros. Não se orgulhe de ouvir as necessidades básicas do seu corpo. Você está certo em pensar que precisa relaxar. Durma mais. Algo novo está vindo em sua direção. Você receberá boas notícias que se encaixam perfeitamente em seus planos. Você precisa trabalhar para tonificar os músculos, o que o ajudará a harmonizar suas energias. Humor. Não se deixe levar pelas necessidades dos outros. Espera-se uma atmosfera calma e neutra. Portanto, não há motivo para não se concentrar totalmente em si mesmo. Este é um dia em que é mais fácil buscar descanso, calma e relaxamento. Você precisava disso. Portanto, aproveite ao máximo presente com total serenidade. Amor. Você terá a oportunidade, especialmente se estiver na primeira década. Este é o momento de ir em direção a novos encontros. Seu programa contém harmonia e paixão. Espere fazer algumas descobertas e ficar absolutamente encantado. Momentos de paixão estão previstos e você deve aproveitá-los sem arrependimentos. Viva o presente. Sua necessidade de progredir e elevar o nível está em primeiro plano. Você está arrastando seu parceiro com você sem resistência. Você é capaz de hipnotizar facilmente sua presa. Dinheiro. Seu ambiente o lembra de certas limitações que você terá de levar em conta, para seu desgosto. Você terá a audácia de convencer os outros de que seus projetos são bem fundamentados. Seu caminho está se tornando mais claro. As portas se abrem hoje, se você for em frente, para encontrar novos mercados lucrativos. Trabalho. Você poderá confiar em seu senso de detalhe para mergulhar completamente em um trabalho meticuloso. Existe a possibilidade de um novo projeto hoje. É hora de pensar plenamente no futuro. Você será capaz de usar suas convicções para persuadir as pessoas com quem trabalha e sua euforia se espalhará para as pessoas ao seu redor. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.